Eu disse agora há pouco da imprensa que se fosse, João, só o lançamento da programação de mais uma edição já era motivo suficiente para causar alvoroço. Mas essa edição não é mais uma edição. A edição de 2023 sucede a edição, como nós chamamos no ano passado, que foi o São João da superação. Da superação de todas as dificuldades possíveis e imagináveis. Ano passado a gente superou a pandemia. Ano passado a gente superou o tempo, porque quando as autoridades sanitárias nos permitiram realizar o São João, já que não tinha havido carnaval, nós estávamos entre março e abril e a gente precisou fazer um São João. A gente e o Nordeste precisou fazer um São João com uma pressa fora de comparação. Mas essa edição, se ano passado foi a edição da superação, a edição desse ano é a edição do coração. São 40 anos. A palavra de Deus diz, João, que a quem se deve tributo, se paga com tributo. A quem se deve imposto, se paga com imposto. A quem se deve honra, se paga com honra. Em primeiro lugar, Deus, sem ele, nenhum de nós estaria aqui. Mas em segundo lugar, eu queria pedir a vocês uma salva de palmas ao eterno, ao inesquecível, ao gigante poeta chamado Ronaldo Cunha Lima. Sem a visão de Ronaldo, nós não estaríamos aqui. Sem a percepção de futuro, de grandeza que Ronaldo tinha, Ronaldinho, nós não estaríamos aqui. Porque foi vendo a palhoça lá nos coqueiros de Zé Rodrigues, que ele decidiu, ele, numa percepção futurista como ele tinha, ele já conseguia contemplar o maior São João do Mundo na forma que ele tem hoje. E lá, na palhoça, no palhoção, nos coqueiros de Zé Rodrigues, em 83, ele batizou o São João de Campina, é o maior São João do Mundo. Grande festa nordestina, forró a cada segundo, nós fazemos em Campina, o maior São João do Mundo. E por isso, não poderia ser diferente começar com a homenagem ao nosso eterno poeta Ronaldo. Mas a gente também precisa reverenciar e agradecer a cada artista, a cada comerciante, a cada ambulante, a cada pessoa que, ao longo desses 40 anos, João, deu a sua contribuição para que o São João de Campina chegasse ao que ele é hoje. Esse ano, nós estamos vivendo uma virada de chave. Depois de 39 edições, em que o poder público precisou, de alguma forma, aportar recursos diretamente, esse ano grande, forte, Nelson, está ludo, o São João está caminhando com as próprias pernas, e tratam muito mais do que na festa, que acreditam na nossa cidade, no nosso povo. E eu quero aqui fazer um agradecimento público, a Arte Produções, em nome de João, pela coragem, pela determinação de assumir esse desafio. João faz um consórcio com outro grande empresário que ajuda a levar o nome de Campina para o Brasil e para o mundo, que é o nosso grande Jossélio, que deve estar por aqui. E eu também gostaria de reconhecer publicamente a coragem do consórcio, que assume esse desafio, e dizer a vocês que a edição desse ano, ela é especial em todas, em todos os sentidos. Ela é especial no aspecto visual. Vocês estão vendo que, desde o lançamento, o capricho está nos detalhes. E é com esse mesmo capricho que a gente vai fazer o São João. Ela é especial também, porque vai ser uma edição que vai marcar, a partir da grade de eventos, do Parque do Povo, do Palco Principal, do Palco Cultural, do Palco da Pirâmide, de Catolé de Boa Vista, de São José da Mata, de Galante, do Parque da Criança, do Calçadão, a cidade inteira vai ser vestida em São João. E nessa grade, nós temos artistas, grandes artistas, para atender, Renan, a todo gosto. Para atender para todo gosto. Se você gosta, e eu não vou dar muito spoiler, não, Mas se você gosta do forró autêntico, você vai ter Capilé, você vai ter Amazã, você vai ter Tom Oliveira, você vai ter Bilil, você vai ter Santana, você vai ter Flávio José. Se você gosta da representação autêntica da nordestinidade, esse ano é a marca do retorno de Raimundo Fagner para o maior São João do mundo. É o retorno de Geraldo Azevedo para o palco do maior São João do mundo. É o retorno de Alceu Valença para o Parque do Povo. É a garantia da Rainha Elba Ramalho. É a presença de nomes consagrados. Se você gosta de um forró mais estilizado, tem Luan, tem Wesley, tem Xande Avião, tem João Gomes, tem Zé Vaqueiro, tem Tacísio. Se você gosta de sertanejo, a gente tem ninguém mais, ninguém menos do que Gustavo Lima, Bruno e Marrone. Quem é que mais vocês querem? Tem gente. E a gente, nós temos artista aqui em Campina, na Paraíba e no Brasil, que vão matar a vontade e vão fazer valer a edição dos 40 anos do maior São João do mundo. Eu não quero me alongar, mas quero aqui fazer um gesto de reconhecimento público a todo mundo que deu a sua contribuição, a cada um que se somou ao longo desses 40 anos. E estando eu hoje na condição, Fábio, você que foi prefeito, André, você que é prefeito, estando eu hoje na condição de prefeito do maior São João do mundo nos 40 anos, eu sei o que os meus antecessores viveram, nas agonias, nas preocupações, e por isso, em nome de todos eles, indistintamente, sem olhar para partido, o poeta Ronaldo, Cássio, Félix, Cássio, Cosetti, Veneziano, e aqui representando todos os ex-gestores da festa, o nosso grande ex-prefeito, deputado, presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, Romero Rodrigues. No momento oportuno, a gente vai fazer uma homenagem a todos eles. Eu estou dando só um spoiler, mas quero, Romero, em seu nome, parabenizar e agradecer a todos os ex-gestores pela contribuição que deram e que continuam dando ao maior São João do mundo. Sem a ajuda de vocês, nós não teríamos o que nós temos hoje. E, claro, Campina é Campina, Campina é grande por conta de vocês, do artista, do comerciante, do ambulante, do prestador de serviço. Então, em nome de todos vocês, especialmente os colegas da imprensa, que fazem a diferença, em nome de todos vocês, eu desejo um bom São João, uma edição de 40 anos que seja especial no coração de cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe, que vocês aproveitem e, como dizia o forró antigo, juízo na cabeça, para não fazer besteira, cabeça que não pensa, o corpo só leva rasteira. Juízo, que Deus abençoe. Aí, portanto, as palavras do prefeito Bruno Cunha Lima, que daqui a pouquinho o prefeito volta para chamar a grade. Apesar que o prefeito deu um spoiler aqui, entregou quase tudo, mas deixa eu chamar de volta aqui o João, para complementar. Vem para cá, João, diretor da Artes Produções.